Estamos já no terceiro sermão O livro de Gálatas, ele fala de liberdade em Cristo Em dias em que o Evangelho estava sendo pregado Pessoas estavam chegando com outras mensagens Os famosos judaizantes Trazendo uma mensagem antiga que eles queriam que prevalecesse E que a mensagem de Cristo, que a palavra de Cristo Ela não fosse a frente Gálatas é chamada de carpa magna da liberdade cristã Então ela é muito clara como fala aqui de liberdade cristã Nos capítulos 1 e 2, a abordagem de Paulo é bem pessoal Onde o Evangelho da Graça é defendido Então nós estamos aqui no primeiro capítulo ainda Ainda vai mais alguns dias Todos os domingos nós estamos expondo Se você perdeu as duas primeiras pregações Bem no canal da nossa igreja no Youtube É só você ver direitinho o link E você entrar no canal e ver as primeiras Para você acompanhar Serão 18 pregações ao todo Nós vamos terminar lá para o meio de janeiro É uma forma que a nossa igreja manda Com pregações expositivas Então não tem aquele negócio de você chegar aqui e falar Ah, está pregando para mim Hoje pela manhã a gente estava até falando na escola bíblica Que postura arrogante Uma pessoa fala Pastor pregou para mim Pastor ficar preparando para pregar para você Ele prepara para pregar para a igreja toda Não sou eu, como o Fábio, o Jorge e o João das Verdes Nós preparamos para pregar para a igreja toda Então não existe queridinhos, não existe especiais aqui Não existe contemplados, é para todos Então nós estamos pregando o livro de Gálatas Que fala da liberdade em Cristo Porque nós vemos muitas pessoas atualmente Vivendo uma liberdade falsa Uma liberdade que não dá segurança Então falsos mestres Com suas máscaras enganam E levam muitos a um estilo de vida desgadão Pregam uma falsa verdade Onde muitas pessoas vivem presas Por ensinos Que não passam de interpretações bíblicas forçadas Uma remelêutica furada E as pessoas sofrem com isso Pregam uma falsa verdade Onde muitas pessoas vivem presas por ensinos Que não passam, sabe, às vezes de viajadas A pessoa viaja e acha que aquilo E daqui a pouco está ensinando totalmente fora E muitos estão seguindo Baseiam-se em uma interpretação Interpretação bíblica fraca Sem consistência Que mais escraviza do que liberta E de vez em quando eu recebo pessoas Na nossa igreja Que vem desses meios E as pessoas vêm tão escravizadas Vêm tão travadas Que a gente sente dó Às vezes E cuidamos, né E colocamos essas pessoas Numa caminhada bíblica Eu creio que na exposição de Gálatas Nós vamos ver claramente Que Cristo não escraviza A Bíblia não escraviza Pelo contrário Liberta Então Nas três primeiras pregações Nós estamos vendo três passos Que o apóstolo Paulo deu na luta Contra esses falsos mestres E nós vemos isso No livro de Gálatas Capítulo 1 Versículos 1 a 10 O primeiro passo Ele apresenta a sua identidade Quinze dias atrás Eu falei disso aqui Da identidade E eu não sei se vocês lembram Eu apresentei a minha identidade E falei muito disso E nós temos uma identidade E nós precisamos estar atentos Com essa identidade Tá? O segundo passo mostra A aflição dele Semana passada O Fábio Falou aqui da aflição Que Paulo tinha Vendo as pessoas Da região da Galáxia Há quatro igrejas Aproximadamente Que tinha Não era uma igreja específica E ele falando pra eles E ele com cuidado Chegando a ponto De se afligir E hoje O terceiro passo Paulo desmascara Os seus adversários Quinze dias atrás Versículos de 1 a 5 Nós vemos as três fontes De identidade De autoridade de Paulo Onde ele escreveu os gatos O ministério A mensagem E a motivação E na pregação passada Versículos 6 e 7 só O Fábio falou Mostrando A aflição De Paulo Com o abandono da graça Por alguns E a inversão Da graça Por outros E hoje nós vamos Nós vamos ver hoje Paulo desmascarando Os seus adversários O que que uma pessoa Mascarava? Não dá pra pôr óculos Por fora E a dificuldade Que vocês Estão vendo eu ter aqui É porque não é fácil Usar máscara Essa máscara aqui Ela foi Utilizada por um homem No filme V Que vingança Se eu pudesse pegar Ele eu vingava Essa máscara Não é fácil Vingança Ele tem Toda uma história Que do começo Ao fim Da história dele Ele se mantém Com aquela máscara Ele morre Com a máscara E as pessoas Não descobrem Quem é ele Eu creio que algumas pessoas Já assistiram Esse filme Mas não tem nada a ver Com filme Nós vamos ver Essa noite E na proclamação Do Evangelho da Graça Os mascarados Devem ser Amaldiçoados Eles devem ser Amaldiçoados E Pra glória do Senhor Eu tenho que tirar Que eu não suporto Tá? Não suporto É incrível gente Eu comprei essa máscara Eu queria algo mais leve Pra estar aqui com vocês E o pessoal da internet Deve estar dando risada Vai ver Isso daqui Mas eu preparei Tudo quanto foi forma Mas eu não vim aqui Na frente de vocês Falaram E aqui na frente Sufoca Enrosco Óculos Eu não consigo ver Eu tenho que tirar ela Mas eu gostaria Que vocês ficassem Com essa imagem Da questão De uma máscara Dentro do que eu vou pregar Nessa noite É muito interessante Hoje nós vamos ver Duas atitudes De Paulo Nessa carta aos gálatas Pra desmascarar Os falsos mestres A ideia De De uma máscara Quando a gente Vê assim Não é uma coisa Que assuste gente Os mascarados Daqueles dias Eles não vieram De chique De garra Tridente Eles não vieram assim Eles vieram De uma forma Muito sutil Como eu esperava Baixar aquilo E eu vou dar pra vocês E eu não consegui Eu sou o mascarado Que fracasou Então a ideia Aqui gente É mostrar Atitudes Que essas pessoas Tomavam De uma forma Muito sutil Pra levar outros A acreditarem neles E não saber O que estava Por trás da máscara E pasmem vocês Eu prego Esse tema hoje Porque nós No século XXI Nós vivemos Rodeados De muitos Mascarados A cidade Barreiras Tem muitos Mascarados Porém Igrejas Levando um evangelho Disfarçado Um evangelho Travestido De verdade Quando na realidade Por trás Da máscara Tem uma série De enganos Uma série De engordos E eu venho aqui Nessa noite Apresentar a vocês Duas atitudes Que Paulo teve Quando lidou Com esses Mascarados A primeira atitude Dele Foi uma atitude Cautelar Mas ainda que nós Como anjo do céu Pregue um evangelho Diferente daquele Que lhe explicamos Que seja um absurdo Como já dissemos Agora Repito Se alguém Desanuncia Um evangelho Diferente daquele Que já receberam Que seja Um absurdo Os médicos Precisam lutar Contra as enfermidades E contra a morte Os engenheiros sanitários Precisam lutar Contra a sujeira E contra a poluição Os legisladores Precisam lutar Contra a injustiça E a criminalidade E todos eles Lutam Por alguma causa Paulo escrevendo Aos romanos Capítulo 12 Versículo 9 Ele disse O amor deve ser sincero Odeia o que é mal Apegue-se ao que é bom Ele lutou Contra os falsos mestres Porque amava a verdade E porque amava aqueles Que lhe havia levado a Cristo Como um pai amoroso Que protege sua filha Até o casamento Paulo guardava seus convertidos Para que não fossem seduzidos Pelos mascarados Sutilmente Eles estavam entrando Nas igrejas E enganando pessoas E levando muitos Misturando o Evangelho Travando o Evangelho De forma Que Paulo estava angustiado E ele nessa angústia Que se encontrava Ele começa a desmascarar eles E esse aqui Esse é o primeiro trecho Os primeiros dois versículos Onde ele vai desmascarando Segundo Coríntios capítulo 2 Capítulo 11 Versículos 2 a 3 Fala Paulo escrevendo Fala que o zelo Que tenho por vocês É um zelo que vem de Deus Eu os prometi A um único marido Cristo Querendo apresentá-los a Ele Como uma virgem pura O que receio E quero evitar É que assim como a serpente Enganou Eva com astúcia A mente de vocês seja corrompida E se desvie Da sua sincera E pura Devoção A Cristo Mascarados agem Com o objetivo De tirar as pessoas Do Evangelho puro É interessante Que a serpente aqui De uma certa forma Ela foi Com uma máscara E ela chegou Para Eva E sutilmente Ela foi Tecendo Uma série de posturas Até que conseguiu Enganar Eva Vimos que Paulo Era identificado Pelo seu ministério Pela mensagem E pela Motivação Os judaizantes Eram identificados Pelo falso Evangelho Que pregavam A prova Do ministério De uma pessoa Não é a sua Popularidade Nem o que Realiza Mas sim a sua Fidelidade A palavra de Deus E a coragem Que tem Para enfrentar As falsas doutrinas Gente Não tem uma coisa Pior Uma coisa Que assore a igreja Que a igreja Sinta mais Do que falsas doutrinas Falsos ensinos São terríveis Cristo havia Confiado O Evangelho A Paulo E ele Por sua vez O confiar A outros servos Fieis A gente vê 1 Timóteo 11 Ele falando isso No entanto Os judaizantes Haviam aparecido E colocado O falso Evangelho No lugar Do verdadeiro E por essa Postura Paulo os declara Amaldiçoados O termo Que é Usado aqui Anátima Significa Consagrado A destruição Pessoas Que vinham Tentando Enganar Colocando Uma máscara A postura Dessas pessoas O que estava Reservado Para essas pessoas Era a destruição E eles vinham Como se estivessem Trazendo o melhor Para a igreja Daqueles dias E nos dias atuais Eles andam por aí Como se estivessem Fazendo o mais perfeito O mais certo E a gente vê Uma infinidade De igrejas por aí E as vezes Eu ouço algumas pessoas Falando Puxa vida É melhor Uma igreja Do que Tem um putete Legal Mas uma igreja Ensinando Um evangelho falso Ontem Eu passei Com a minha esposa Por essa avenida E eu falei Para ela Eu creio Que eu vou contar Umas 5 igrejas Aqui nessa avenida Hoje Não deu outra 5 igrejas Uma atrás da outra Igrejas onde tinham Pessoas todas de branco Uma série de coisas De posturas Que nós vemos Claro nesse passado Aqui onde O pau bate de frente Né? Judaizantes Trazendo práticas Do judaísmo Né? A questão Da circuncisão As festas Que eles faziam A guarda do sábado Uma série de coisas Que não eram mais Para ser feitas Seguidas Eles estavam tentando Trazer Era Cristo E mais alguma coisa E nos dias de hoje Da mesma forma Da mesma forma E Paulo Denuncia Simpaticamente A perversão Do evangelho De Cristo Por parte Dessas pessoas Uma mudança Uma transformação Então Quem via Aqui Não tinha ideia Do que estava por trás Eles vinham De uma forma Muito sutil E as pessoas Se deixavam levar Ele disse Que se até Um anjo Do céu Vier E pregar Uma outra mensagem Ele deve ser Anático Se um anjo Vier pregar Outra mensagem Não veio do céu Independente Da sua aparência Segundo Coríntios 11, 14, 15 Paulo adverte Que Satanás E seus anjos Podem se transformar Em anjos De luz E muitas pessoas Falam Não, mas eles Estão usando A Bíblia Eles estão pregando A Bíblia Pregam a Bíblia Distorcida E a gente tem falado Que a Bíblia É a mãe de todas As heresias Por que é a mãe De todas as heresias Porque de forma Distorcida Textos Fora do contexto Fazem com que Pessoas sejam enganadas E esses mascarados Levem pessoas Com os seus ensinos Com os seus enganos Paulo invoca Uma maldição Sobre O anjo Que anuncia Um evangelho Falso Uma reação Adequada Como um Mensageiro Do inferno Ele sente Essa maldição A si mesmo Caso ele faça O mesmo A palavra de Deus Não deve ser Trocada nunca A verdade do evangelho É inegociável É algo Imutável É perpétuo Ela é soberana E Paulo usou Palavras duras Porque estava tratando De um assunto De vida Ou de morte Para as igrejas Da galáxia As máscaras Tinham que cair Para que isso acontecesse Paulo os advertiam Eles tinham que tomar Medidas cautelares Precisavam ter discernimento Para agirem Eles tinham um padrão Para seguirem E ele fala E ele fala desse padrão Nós vimos Aqui Há pouco Mas ainda que nós Um anjo do céu Pregue um evangelho diferente Daquele que lhes pregamos Que seja amaldiçoado Como já dissemos Agora repito Se alguém lhes anunciou Um evangelho diferente Daquele que já recebeu Que seja amaldiçoado Nós recebemos o evangelho Da graça aqui Se vier algo diferente Nós não devemos aceitar E cuidado meus queridos Porque Tem se alastrado por aí Um evangelho falso E tantas pessoas Às vezes são enganadas Eu fico impressionado De ver a facilidade Como eles trazem um engano E como eles propagam um engano E nós precisamos estar Atentos Com o evangelho Que é passado Cuidado Com os mascarados Continuando A segunda atitude De Paulo Nessa carta No versículo 10 É uma atitude Avaliatória Ele faz uma avaliação Acaso eu busco Acaso eu busco Agora A aprovação de homens Ou a de Deus Ou estou tentando Agradar a homens Se eu ainda estivesse Procurando agradar a homens Não seria certo De Cristo É importante a avaliação De quem está ensinando Paulo buscava A aprovação de quem Ele procurava Agradar a quem Qual era A motivação dele Os adversários De Paulo Tinham motivações Falsas Eles acusavam Paulo de ser tolerante E de adaptar O evangelho De modo a seguir A servir aos gentios A servir aos gentios É possível Que tenha distorcido O significado Da declaração De Paulo Em 1 Coríntios 9, 22 Para com os fracos Tornei-me fraco Para ganhar os fracos Tornei-me tudo Para com todos Para de alguma forma Salvar alguns E aí eles pegavam Textos como esse E diziam Quando o povo Está com os judeus Vive com os judeus Mas quando está Com os gentios Vive com os gentios Ele tinha uma forma De se cortar E de caminhar Para ganhar os gentios Ele quer apenas Agradar os outros Eles diziam E portanto Não é confiável Mas na realidade Os falsos mestres É que desejavam Apenas Agradar os outros Eram Mascarados Cuidado Cuidado Sem dúvida alguma Paulo não desejava Agradar os homens Seu ministério Era de origem Humana Ele fala Não era de origem Humana Galatas 1, 1 Como também não era A sua mensagem Versículo 2 Desse capítulo 1 Então por que Deveria temer os homens Por que tentar Agradar os homens O desejo Do seu coração Era agradar A Jesus Cristo Por isso Temos o propósito De agradar Que aí estejamos No corpo Que aí o deixemos Em Coríntios 5, 9 Paulo desejava Ter a aprovação De Cristo O servo de Deus Enfrenta A tentação constante De fazer concessões Muitas vezes Afim de atrair De agradar pessoas E muitas vezes Essas situações Elas acontecem E elas tem acontecido Ao longo dos séculos Nude Grande pregador Do século XIX Pregava na Inglaterra Quando um obreiro Aproximou-se dele Da plataforma E falou pra ele Nude Um membro Da aristocracia Muito importante Acabou de chegar No salão aqui E ele falou Espero que a reunião Seja uma bênção Pra ele E continuou pregando Como antes Sem tentar Impressionar ninguém Nós não estamos aqui Pra impressionar Nós não estamos aqui Pra nos exaltar Nós estamos aqui Pra pregar o Evangelho De Cristo O Evangelho Que transforma Que restaura Paulo não era um político Ele era um embaixador De Cristo Seu trabalho Não era envolver Se em jogos De interesses Mas sim Proclamar A mensagem De Cristo Os judaizantes Diferentemente dele Eram indivíduos Com a aparência De certinhos Mas covardes Que misturavam Lei e graça Para agradar Tanto os judeus Como os gentios Eram mascarados E dessa forma Com as suas máscaras Eles iam Enganando Levando outras pessoas Atrás disso Mas na verdade Não tinham A preocupação De agradarem a Deus É preciso escolher Entre uma linha de ação E outra Entre lei e graça Não se pode ter As duas Ao mesmo tempo Então Dentro dessa ideia De Confrontar Os mascarados E de encontro Atitudes deles E mostrar Para a igreja Nós temos hoje Nesses versículos Duas Atitudes A primeira Cautelar Dissernimento Observação E a segunda A variatória E eu faço Eu faço algumas Perguntas Para você agora Você tem Se preocupado Em agradar Outros E muitas vezes Vem para você Um evangelho Diferente Mas não Peraí Eu não quero Eu não quero Eu não quero Deixar Essa pessoa Triste Eu não quero Eu não quero E aquela questão De Às vezes Nós Inunirmos Certas Coisas Para não Entristecermos Pessoas Olha Esse livro Aqui Esperança Para a família Caminho Para o final Feliz Poxa que legal Um livro Desse Que bacana Uma pessoa Trouxe para mim Esse livro Hoje Perguntou para mim O que você acha desse livro E eu peguei Geralmente Quando a gente Pega determinados Materiais Eu não sei O que eu peguei Na minha mão O livro Veio para minha mão E eu peguei O livro E eu dei uma Puxada no livro Para tirar O máscara Eu fui direto Aqui atrás Novo tempo Os adventistas Têm uma sutileza Tremenda Para passar As doutrinas Falsas Deles E assim Através De um livro Desse Que não parece Parece que é Muito maravilhoso Que é uma mensagem Boa Esperança Para a família Quem está vivendo Dificuldades Com a família Pega um livro Desse Com bom prazer E começa a ler Com uma pessoa Que me passou Ela já estava lendo E estava lendo Mas veio aqui Para que eu pudesse Alertar E ajudar Cuidado Com os nossos Carados Cuidado Gente É muita coisa Que rola por aí De vez em quando Vinha pra mim Um passado Um pouco distante Alguns livros Deles Eu tenho alguns Lá em casa Na minha biblioteca Confiscado Porque eu pegava Porque eu sei O que tem Por trás Dessa máscara Eu sei o que tem E o meu cuidado Paulo teve que falar Busca Busca agradar Busca agradar As pessoas Ou a Deus Pagamos um preço alto Para dar O primeiro lugar Na aprovação de Deus Mas vale a pena Irmãos Vale a pena Nós temos Nós temos Nós temos a nossa igreja Que era uma igreja Que era Para estar cheia Nós temos O que? Pregando A palavra de Deus O evangelho Claro Limpo Sem Rodeios Sem misturas Mas hoje É incrível O que as pessoas Gostam de ouvir O que é bom Para o ouvido O que massageia O ouvido O que a pessoa Quer ouvir Muitas vezes As pessoas Não vêm aqui Para ouvir O que elas precisam Elas vêm Para ouvir O que elas querem E nesses lugares Por aí Elas vão ouvir O que elas querem O tempo todo E são manipuladas E muitas vezes Mensagens que arrepiam E é incrível Que as pessoas Gostam do arrepio Gostam de tanta coisa E muitas vezes Através de uma mensagem Dessa manipulada Do arrepio Vem o ensino errado E pessoas se aguentam E vão E vão levando E daqui a pouco Não aguentam mais Porque esse evangelho Falso Esse evangelho Pregado Por mascarados É um evangelho Que não sustenta É um evangelho Que não dá firmeza É um evangelho Que cansa E as pessoas Se sentem usadas Manipuladas O tempo todo E nós vemos Hoje isso acontecendo E às vezes Eu fico Angustiado e triste Eu sou um pastor Que eu gosto de saber Onde as ovelhas vão E eu falo Nós temos os nossos Cubos aqui Se você quer ir Em outro lugar Vem e converse comigo Para eu avaliar Onde você está indo Porque gente Nós temos Um rebanho Caminhando E nós temos Uma preocupação De cuidar E tratar Tirar carrapichos E de dar às vezes Um remédio Quando o aluno Fez mal Mas você sai por aí Daqui a pouco A gente vê Chega um Chega outro Quando chega Quando às vezes Nem vêem mais Porque foram Vítimas Desses falsos Ensinadores Foram vítimas Desses mascarados Todos os dias Aparecem De todos os tipos A maioria São mensageiros Do diabo E eu Mostrei Para vocês Aqui Esse livro E a sutileza Com ele Chegou Para alguém Uma pessoa Que chegou E falou Eu tenho aqui Um projeto Dá para você Ajudar no projeto Não 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 sei o que Olha Você não pode Me ajudar Mas eu Vou ajudar Você Olha aqui Para você E aí você Puxa Alguém Se importa Comigo E aí você Pega um livro Desse Começa a ler E daqui a pouco Você está envolvido Em uma série De coisas Ensinos Que entram De uma forma Muito sutil Na tua mente Está por aí Afora Espalhado E isso Assim gente De monte Então cuidado As mensagens São distorcidas Usam a palavra Para dar credibilidade Mas distorcem E muitas pessoas Seguem O ser humano Vive em uma busca Constante pela verdade E os falsos mestres Com as suas astúcias Aproveitam Da ingenuidade Da simplicidade Das pessoas Para imundi-las Eu não sei se Até possível Ter alguém aqui Que já foi vítima Desses falsos mestres Que já viveu imundi-las E essas pessoas Sabem Conhecem O que é ser presa De falsos ensinos Eles cegam Eles travam E essas pessoas Ficam precisando De ajuda Não sabendo O que fazer Uma atitude prática Que nós podemos ter Sem ofender as pessoas É falar a verdade Mostrar a verdade Através da palavra Como que você Mostra a verdade Se às vezes Você não está aqui Você não vem Para aprender Escola bíblica Nós estamos hoje Aprendendo pela manhã Aprendendo As verdades Da palavra As nossas crianças O que você deveria conhecer O que você deveria conhecer Está conhecendo Se você for Assediado por essas pessoas O que você vai fazer? Caminhe junto Vem aprender Vem aprender As verdades Da palavra Paulo foi direto Ele mostrou Que se Eles se desviassem Ou Vissem Um anjo do céu Com outra mensagem Deveriam ser Amaldiçoados Nós ficamos Muitas vezes Com cuidado Para não magoar Para não nos posicionar O Senhor Vai se alastrando Nós somos Muitas vezes Coniventes Meus queridos E me preocupa Essa conivência Eu vi Há um tempo atrás Uma mensagem Tão terrível De uma pessoa Que colocou No Facebook Aqui na cidade E eu confrontei Na época Comentei com algumas pessoas E agora Bem recente Novamente Eu estava vendo Algo assim Mais ou menos Que todos os caminhos Leva a Deus Vocês imaginem Pessoas do nosso meio Que tem aprendido Da palavra Comendo Nesses meios Todos os caminhos Leva a Deus E eles Não é Ensinos falsos Ensinos errados E as pessoas Abraçando Nós temos cuidado Às vezes Está no maluá Mas vou falar Para você Cuidado Um exemplo Hoje No nosso país E na nossa cidade São os apóstolos Mais de 10 mil Apóstolos No Brasil O que nós temos Que ouvir Desses homens Que nova revelação Tem um apóstolo Nos nossos dias Quando nós temos Os apóstolos Dado passado Falando até hoje Aqui Até hoje Eles falam Nós não precisamos De novos E os que nós temos Eles foram Escolhidos por Cristo E foram instituídos Por Cristo E o próprio Paulo Fora de tempo Mas foi chamado Pelo próprio Cristo Então cuidado Com esse negócio Apóstolo tal Apóstolo não sei o que Tantas coisas Tantas nomenclaturas Para elevar homens Para colocar homens Num lugar Que não é lugar deles Em funções Que não existem Bíblicamente E pessoas Vêm com esses ensinos Chegam perdidas Eu creio Que a mesma angústia Que Paulo sentia Muitas vezes Talvez não Na mesma intensidade Mas eu sinto E os que estão Comigo aqui Liderando Sentem E ver pessoas Se deixando levar Por falsos ensinos O temor de homens Tem tirado muitos Da defesa Da verdade E da mentira Pra vestida De verdadeiro Ela vai se alastrando Os que foram Alvos de falsos ensinos E hoje Têm conhecido a verdade Sabe o que é viver No mundo E muitas vezes Conversam E falam Meu Deus Como eu consegui Ficar por tanto tempo Debaixo De um ensino errado E a gente vê A palavra de Deus Falando Ela de uma forma Clara, nos direcionando Nos mostrando E a gente ainda vê Algumas pessoas Se deixando levar É tempo de descruzá-nos Dos nossos braços E fazermos Como o apóstolo Paulo Mesmo ocorrendo O risco De sermos Discriminados Devemos ter As nossas consciências Limpas Diante de Deus E diante dos homens E fica aqui o alerta Cuidado Com os mascarados Cuidado Eles não são poucos Cuidado E aí que as vezes Vem aquela tua vizinha Ou aquele teu vizinho Ou aquele teu parente Ou aquele teu amigo Que fala Eu estou em tal lugar Em tal igreja Assim Cuidado Não abrace Qualquer ensino Não vá Para qualquer lugar As ovelhas Têm uma facilidade Muito grande De ir De se deixar levar E como pastor Eu a levo Cuidado Cuidado Com os falsos ensinos Cuidado Com os falsos mestres Porque eles estão aí E ninguém Está escapando Na proclamação Do evangelho Da graça Esses mascarados Eles devem ser Amor de soares Eles não devem ser Acompanhados Nem ouvidos Nem servidos Nem apoiados De forma alguma Eles devem ser rejeitados Porque O que eles estão fazendo Tem sido terrível Tem sido Assim Algo devastador No meio do evangelho Falsos ensinos Para tudo quanto é lado Eu não sei Por onde você tem andado Eu não sei As igrejas Que você tem frequentado Os que estão aqui Comigo eu sei Tem muitos Que nunca nem Experimentaram Estar diante De um falso mestre Graças a Deus Por isso Mas aqueles Que já estiveram Diante de um falso mestre Sabem Como é complicado Eu não sei Por onde você tem andado Eu não sei As frustrações Que você tem tido Porque geralmente Esses falsos mestres Eles mais frustram Com as posturas Porque eles vão Vocês sabem Por que frustram Porque não é o evangelho De Cristo Porque não é Cristo Que age Não é o Espírito Santo São eles mesmos Que agem São meios Humanos E o evangelho Humano Ele não se sustenta A não ser O evangelho De Cristo O evangelho De Cristo Se sustenta Ele permanece Ele alimenta Ele fortalece Ele encoraja E a gente As ovelhas Que são alimentadas Com o evangelho De Cristo Elas andam firmes Elas andam tranquilas Porque elas recebem Um alimento puro Então fica aqui Um desafio Nessa noite Avalie por onde Você tem andado Avalie o que você tem ouvido Você que tem andado Por alguns lugares E você que está aqui Que tem ouvido A palavra de Deus Vamos ouvir Essa palavra Venha Ore por aqueles Que expõem a palavra Ore por aqueles Que cuidam De vocês Não é fácil Muitas vezes É um chamado Difícil Mas é prazeroso Porque ver uma ovelha Alegre Feliz Satisfeita Contente Caminhando Alimentada Sem rugas Sem carrabichos Desculpem rugas Ovelhas velhas Têm rugas Mas sem carrabichos Sem problemas Isso é É fantástico Isso alegra Os corações E alegra O Senhor Então fica aqui O meu desafio Olhe por onde Você está andando Olhe o que você Está pegando por aí Cuidado Cuidado Eu falo Cuidado até Com quem vem Abre aqui E pega um texto Sozinho Solitário E passa pra você E as vezes Não tem nada A ver Com o contexto Com o que A palavra realmente Está falando Então irmãos Vamos vigiar Nossos visitantes A palavra é pra vocês Também Cuidado Onde vocês estão Vindo por aí Nós estamos Ajudando A você também Com essa palavra De advertência Cuidado Cuidado Eu vou voltar A figura anterior Cuidado Com os mascarados E chegue E observe Sabe Com muito critério Onde você chegar Onde você for E avalie Por onde você está andando E avalie O teu crescimento Talvez Como que você está Ouvindo Cuidado Querido Pai Em nome de Jesus Eu quero te agradecer Pela tua palavra Quero te agradecer Porque o Senhor O Senhor tem cuidado O Senhor tem nos dado O privilégio De expor Um evangelho Limpo Puro Um evangelho Sabio Um evangelho O Deus Estudado Preparado Para cuidar Das ovelhas Para cuidar Das pessoas Para alimentá-las Para vê-las crescerem Mas infelizmente Oh Deus A nossa cidade Tem sido infestada E eu digo Não só a nossa cidade O nosso país O mundo Tem sido infestado Por falsos mestres E quantas pessoas Se deixando levar E quantas pessoas Prisioneiras hoje Tenha misericórdia Daqueles que estão aqui Nessa noite Que estão sendo vítimas De falsos mestres De falsos ensinos Ajude-os Oh Deus A pararem A observarem Pensarem Oh Deus No caminho Que estão pegando E que possam Oh Deus Parar Fugir Se afastar Deixar Os falsos ensinos Longe E aqueles Que estão andando aqui Pai Que nunca desejam Ouvir Ou estar sob a orientação De um falso mestre Para que não venham A sofrer Para que não venham A se desiludir Para que não venham A desistir De uma caminhada segura Que glorifica o Senhor Muito obrigado Deus Por esse livro Que está nos ensinando Muito quanto a liberdade Em Cristo Muito obrigado Deus Por esse alerta Dessa noite Para tomarmos cuidado Com os mascarados Que haja um cuidado Constante Pai Das pessoas aqui presentes A partir de mim Cuidando do rebanho Observando Deus Quando algumas coisas De uma forma Muito sutil Tenta entrar E tenta puxar O um dos que estão aqui Nos dê sabedoria Deus Que haja firmeza sempre Tanto na exposição Da Tua Palavra Como na confrontação Desse tipo de pessoas A minha oração O Senhor Nessa noite Agradecido por tudo Em nome de Jesus Que vive em Ele Para todo o céu Amém Amém